Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ednilson Gomes, eu sou criador desse canal e eu tô passando por aqui pra registrar um momento muito difícil da minha vida, porém, tanto é exitoso também, não tem nenhuma dificuldade que ela não traga aí uma facilidade, porquanto o trabalho demanda energias, demanda energias para que você consiga esses resultados para o seu futuro. Então é isso que eu estou fazendo, estou lutando aqui pra conseguir aí a possibilidade de um futuro melhor, muita turbulência, muita contravenção, né, não tem ocorrido, mas graças a Deus eu tenho conseguido contornar todas as barreiras aí e tenho também obtido a ajuda de alguns amigos, a ajuda da minha mãe, que é a minha principal parceira, né, inclusive é por ela que eu vou fazer isso, começar a trabalhar aí, conciliar o trabalho com o estudo, porquanto minha mãe já é uma pessoa, tá na idade já, então eu não posso esperar muito tempo pra começar a ajudar ela, tem que começar agora, cara, porquanto a vida é breve, né, então, se eu quiser melhorar os dias dela na Terra, tem que começar a trabalhar pra que isso aconteça bem rápido. Peço desculpa a vocês por quanto é o áudio, o fundo do áudio desse vídeo não vai ficar tão bom, porque aqui tem um monte de cachorro aqui atrás, cara, que tá latindo, grunhindo, e ali tem um ABR, cara, um ABR bem ali, ABR 364, e aí vai fundar saindo algum áudio indesejado no fundo, mas é isso, eu vou tentar dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor aqui, pra que eu consiga me comunicar da melhor forma possível com vocês. Então, eu saí de Chapulí dia 6 de outubro, cara, eu ainda tô até com a camisa aqui, eu tava trabalhando como mesário nesse dia, e não vi antes porquanto tinha que cumprir essa obrigação lá, né, de trabalhar como mesário, porquanto isso vai me proporcionar as isenções das taxas, né, ao longo dos concursos públicos aí, e isso é muito bom, uma vez que tem taxas de inscrição aí que chegam a 250 reais, é o caso da inscrição do concurso da Receita Federal. Então, pra mim, que foco na área dos fiscos, né, com certeza tem muita inscrição muito cara aí pra me pagar. A exemplo das inscrições ali da Cefaz é Mato Grosso, que também foi 250 reais. Então, pessoal, é bom que a gente consiga usar esses mecanismos aí pra conseguir economizar um dinheirinho, e, é claro, tá aí conseguindo mais recursos pra tá usando nesta jornada. Então, esse meu período pós-CNU, ele se dá com o desafio de conquistar uma vaga no setor público. A gente sabe que não sai sempre vaga pra onde você quer, não sai é a vaga que você quer, e muitas das vezes você vai passar onde você achou que nem passaria, cara. E eu vou ter que me afastar um pouco da minha família, me afastar um pouco da minha cidade, da minha casa, do meu estado. Eu vou ter que tentar aqui por Rondônia, Mato Grosso. Eu acredito que Mato Grosso eu esteja aprovado lá, porquanto são muitas vagas lá que saíram pra educação municipal lá. Trabalho bom, cara. Trabalho há 30 horas e ganho cerca de quase 2 mil reais, contando com os benefícios lá que vamos receber, né. Então, assim, se eu tiver aprovado lá, já é uma oportunidade que eu consegui aproveitar. Vou verificar melhor, mas na área que eu estava inscrito, pra região onde eu estava inscrito, tinham ali apenas 45 pessoas com notas iguais ou acima da minha, que era 100 pontos, né. Ele tinha ali entre 100 e 150 pontos. E eu acredito que tenha uma grande chance de eu ser aprovado e ser convocado pra ali, porquanto tem pra ali, pra aquelas três regiões de Cuiabá, né, porque aquelas três regiões de Cuiabá, região leste, norte e centro-oeste, parece, tem 350 vagas imediatas, 70 vagas pra preto de parto, né. E dessas vagas vão formar um cadastro de reserva de 1.400 inscritos. Então, eu acredito que ao menos no cadastro de reserva eu esteja enquadrado aí e já seja uma grande possibilidade eu poder trabalhar ainda esse ano, porquanto os concursos da educação, eles são feitos pra convocação imediata, de respeito aos processos seletivos, né. Na verdade, lá foi um processo seletivo, pessoal, mas não deixa de ser um concurso. Enfrentei uma grande dificuldade, que também é que eu fiz um plano, cara, e pindou mudando, tem que mudar. Não tem como não mudar, cara, porque sempre tá acontecendo algumas mudanças no concurso, nos editais, e essas mudanças, elas exigem um ajuste por parte do concurseiro. Como eu estou escrito em 10 concursos, né, por exemplo, mudou, um concurso mudou de data de uma prova que eu ia fazer aqui em Rondônia. E essa data, essa mudança, ela me causou alguns problemas, porquanto eu estava em Cuiabá e eu estava albergado lá, estava em um albergue. Cara, lá muito bom, 4 refeições por dia, você podia ficar lá no albergue, você podia estudar, não tinha preocupação, muitas regras lá, mas assim, você tinha uma segurança, eu tinha uma segurança que aqui eu não tenho. Aqui eu tô ficando nesse posto aqui, nesse posto de gasolina. Aqui é o posto Aliança. Aqui eu fui muito bem recebido, graças a Deus. Lógico que eu não posso morar aqui, né, pessoal, mas assim, eu posso passar alguns dias aqui. A moça falou que eu posso passar uns dias aqui, com algumas regras também. E graças a Deus tá dando certo. Gastei muito dinheiro no CNU. Posso dizer que praticamente, cara, eu gastei o resto das minhas economias todas no CNU. Eu achei que seria aprovado, né, mas aprovei ali muito, muito atípica. Aprovei ali muito atípica. E FINDOU me surpreendendo ali, né. Também enfrentei alguns tempéries, mas isso faz parte, pessoal. Ao final do processo, é claro, eu vou estar muito mais experiente no que diz respeito a essas situações. E com certeza vou poder estar orientando outras pessoas sobre isso. Essa é uma parte da minha história em que eu enfrento um período decisivo. Um período decisivo. Porquanto, se eu conseguir passar em um concurso, no concurso de Cacoal, por exemplo, que são vagas de ensino fundamental, que pagam até 3 mil reais, eu mudo a minha história. Mudo a minha história. Eu paro de precisar pedalar de uma cidade, de um estado, para outro de bicicleta, e começo a ter dinheiro para, por exemplo, custear as minhas passagens de avião para outro estado. Inclusive, conheci um moço aqui em Jaru, onde eu estou, né, agora, que é o Silas. O Silas, cara, tem uma história bacana, cara. Uma história muito incentivadora, motivadora. E ele mora lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uns físicos, tem um dos melhores físicos do país, né. E ele falou também que ali tem muita possibilidade. E, assim, já fui convidado, né, a um dia se descer ali no Rio de Janeiro, encostar na casa dele. E, é claro, se essa possibilidade, se isso acontecer, não deixa de ser uma possibilidade. O Silas me acolher ali na casa dele, né, me acolher no domicílio dele. E, é, tá me dando uma mãozinha ali. É uma pessoa que trabalha na área jurídica. É uma pessoa que me pareceu, é, uma pessoa muito centrada. Uma pessoa que, assim como eu, ela, desde cedo, começou a perceber ali as oportunidades. E, foi muito motivador conhecer o Silas. E, foi assim, Silas foi um grande amigo. É um grande amigo. Vai ser um grande amigo, deu agora pra frente. E, uma motivação que eu vou levar. E, ao longo da vida, você vai conhecendo essas pessoas. E, você tem que valorizar a história dessas pessoas. E, a motivação que elas transmitem pra você. Pra que você consiga, é, é, continuar caminhando. Ou, mesmo, até correndo, rumo até o objetivo. É, e no final, tudo vai dar certo, pessoal. É isso. Eu peço desculpa que falei demais, mas é isso. É um registro da minha história. Isso vai ficar pra posteridade aqui. E, eu espero ter feito um bom, um bom vídeo. Ter feito um bom trabalho aqui. E, ter conseguido transmitir um pouco do que tá acontecendo pra vocês. E, é, eu espero também poder vir aqui, daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses. E, poder, é, usar esse, esse vídeo como combustível. Pra, pra me fazer lembrar, pra me fazer recordar do quanto eu lutei pra chegar aonde eu cheguei. Eu também já lutei muito pra chegar até aqui. E, deu graças a Deus, porque, tem dado tudo certo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo e se inscreve no canal. Que Deus abençoe a todos. É, e, vamos que vamos. Foi? Obrigado.